Música Olha, de acordo com o governo federal, agora mês de outubro é o último mês para você comprar o seu carro com redução, com isenção de IPI. Portanto, corre aqui para a Florença. Essa é a última semana do mês para você comprar aqui o seu Mille zero quilômetro, como esse modelo é um carro sensacional, Henrique. Maravilhoso. Uno Mille Fire 2990, últimas unidades aqui na Florença. Muito bom isso, viu, gente, porque é um carro extremamente econômico, vale a pena você, cliente Shop Tour, conferir. E olha, Henrique, então o cliente Shop Tour vem aqui, vai comprar com taxas especiais, já leva o carro na hora, não é isso? A melhor avaliação da cidade, pode vir aqui, a avaliação tua vai ser, com certeza, diferenciada. Vem a dia de ser cliente Shop Tour, nós vamos fazer uma condição diferenciada para você. Muito legal. Ele está falando isso por quê? De repente você tem um sim novo, quer ofertá-lo com parte de pagamento, é interessante você financiar com taxas bem atrativas mesmo, viu? Aproveite, então, última semana para você comprar o seu zero quilômetro, olha, IPI zero. Grande vantagem para você aqui na Florença, você está aqui no bairro Parolinha, que é Maraixão Floriano, pensou? Maraixão Floriano, 3501. Está aí o telefone de vocês aí, vem correndo. 3, 2, 3, 15, 15. Florença, hein, vem correndo para cá, aproveita. Venha.